Vocês já ouviram falar da relação que muitas vezes se coloca como sendo filosófica entre otimismo e pessimismo. E há quem diga que existe até uma filosofia pessimista, a filosofia do pessimismo. De fato há, mas ser pessimista ou ser otimista, isso não significa ser filosoficamente pessimista. Quando eu vejo algumas pessoas que estão até formadas em filosofia, falarem em filosofia do pessimismo, eu percebo que elas não estão falando de filosofia, elas estão fazendo uma grande confusão. Elas estão tendo uma posição pessimista que não tem absolutamente nada a ver com filosofia, ainda que elas citem filósofos pessimistas. Por quê? Porque quando eu digo, eu sou pessimista, porque eu sendo pessimista, eu sou mais inteligente, porque aí eu não vou acreditar em tudo, não vou me deixar levar por falsas esperanças, isso não é absolutamente uma posição filosófica pessimista. Isso é o senso comum do pessimismo. Isso, na verdade, é uma grande tolice. É uma postura de, se é filosofia, é filosofia de para-choque de caminhão. Não tem absolutamente nenhum critério filosófico para tal. O critério filosófico para uma filosofia pessimista é uma metafísica pessimista. Então, quando você se refere ao Max Horkheimer, da escola de Frankfurt, ele não é pessimista, porque ele não quer se deixar por falsas ilusões. Não é por conta disso. Ele é pessimista, porque leitor do Schopenhauer, ele está imbuído da ideia de uma metafísica da vontade. Então, o que Schopenhauer faz? Schopenhauer escreve contra Hegel. Hegel diz que o cosmos, digamos assim, ele é regido espiritualmente. E se regido espiritualmente, ele é regido pela razão. A razão é o grande, digamos assim, o grande maestro do cosmos. O espírito cósmico é um espírito racional. Daí o Hegel ter dito que o real é racional. O racional é o real, porque o espírito racional é real. Ele não é uma ideia. Ele é um espírito que se desdobra no mundo. O Schopenhauer diz que nada é disso. Se a gente olha para o mundo, nós não vamos ver racionalidade nenhuma. É que o Hegel via a racionalidade como astúcia da razão. As coisas acontecem de maneira terrível, mas o resultado sempre é em benefício da liberdade do universo, a liberdade do homem. Então, há uma astúcia da razão. Ela, digamos assim, busca objetivos corretos, mas por caminhos tortos. Bem, Schopenhauer diz que nada é disso. Não é o espírito racional que rege o mundo, mas é alguma coisa do âmbito da vontade. Não é a razão, mas é a vontade que rege o mundo. Então, essa vontade do Schopenhauer, tanto quanto a razão do Hegel, é uma vontade cósmica. Ela rege o mundo. E ela tem dupla face. Ela é aquela que rege o mundo. E ela também é a vontade que se manifesta no homem como vontade humana, como vontade finita. A vontade finita, que está em nós, em cada um de nós, nada mais é do que uma manifestação dessa grande vontade que rege o mundo. E a vontade não é racional. Ele diz, o Schopenhauer, A vontade, ela é a vontade. Ou seja, ela é exatamente uma manifestação do caos. É um querer que não tem absolutamente nenhum objetivo. Não tem nenhuma razão de ser. Ele é pura vontade. Então, num ambiente desse, num cosmos como esse, sem nenhuma racionalidade, é claro que todo mal vai aparecer como sendo um mal que não vem para nenhum bem, não. Vem só para o mal mesmo. E aí o Schopenhauer, nesse sentido, adota uma filosofia pessimista porque ele está calçado numa metafísica do mal, numa metafísica da vontade, numa metafísica que sustenta uma posição pessimista. Ele não é pessimista absolutamente para evitar sofrimentos pessoais. Essa é uma posição pessimista do senso comum. E quando um filósofo diz isso, ele está no senso comum, mesmo sendo filósofo. Então, eu quero deixar bem claro isso para que a gente não faça mais essa confusão e pare de ler errado os filósofos, principalmente o Max Hockheimer e o próprio Schopenhauer. É isso.